Oi gente, descobri que eu não sou velho, eu não sou idoso, eu sou é clássico. Aguenta essa gente, eu não desisto de viver, eu não desisto de ser feliz. Está difícil, a perda de meu filho é insuperável, a perda de meu pai e de minha mãe foi devastador, mas eu tenho que continuar. Tenho 62 anos e eu acredito que é ainda muitos anos pela frente. Então não adianta dar uma de coitadinho, não adianta chorar pelos cantos, o que adianta mesmo é correr atrás de meus sonhos e eu só vou ficar satisfeito quando eu tiver um milhão. Mas não é um milhão aquela planta não, entendeu? Aquela espiga não, mas um milhão de seguidores ou principalmente das seguidoras, claro. Porque vocês sabem, a gente, sabe, quando quer fazer o bem e a gente tem fé em Deus, com certeza a gente chega lá. E eu sei que eu vou chegar lá. Sabe por quê? Porque eu tenho duas contas. Uma com, vai bater 12 mil pessoas, não, vai bater 13 mil pessoas, e essa agora que está com 3.500, que é a conta reserva. Mas eu sei que em breve eu vou ter um milhão em uma das duas, entendeu? Ou nas duas, quem sabe? Porque, na verdade, tudo depende da fé e do seu trabalho. Não desista. Poste vídeos, gere curiosidade, tenha noção do tempo para você gravar, aprenda a trabalhar storytelling. Ah, se você não souber, eu estou aqui para ensinar. A propósito, storytelling, são as pequenas histórias que nós contamos nos vídeos para inspirar as pessoas. Isso eu posso te dizer, faz muito efeito. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui.